Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da PM Pernambuco. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. Nessa aula de hoje, de uma forma rápida e simples, você vai aprender Matemática de forma definitiva para o concurso da PM Pernambuco. É isso aí. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, vamos lá. Nessa aulinha de hoje, vamos aprender Matemática de forma definitiva, mas vamos aprender com o método MPP. Então está aqui, aplicando e aprendendo com o método MPP. Infelizmente, saiu errado o símbolo do estado de São Paulo, mas não é por causa disso que não vamos fazer a nossa aula. Foi um erro aí do rapaz, do nosso colaborador aqui que faz o design das artes. Ele errou aí, infelizmente, mas vamos lá. Simbora, cabeça de gelo. Para cima deles. Olha aí a primeira questãozinha. Primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício, família. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. Então vamos lá. Para executar os pareceres, cálculos e arquivamento dos processos, foram organizadas equipes de três técnicos legislativos. Sabendo que há um total de 12 técnicos, quantas equipes diferentes podem ser formadas por esses técnicos? Vamos lá. Primeira coisa. Pô, Marcão. Essa questão aí é sobre o quê? É o que eu tenho mais dificuldade de saber qual é o assunto da questão. Então, esse é o poder do método dos 50. Com o método dos 50, você vai interpretar. E interpretando, você vai saber qual é o assunto e você vai saber o que o problema está pedindo. Legal? Qual é o assunto dessa questão? Pô, o assunto dessa questão é análise combinatória. Não acredito, Marcão. Onde está escrito isso? Vamos lá. Eu vou te dar o bisu. Como é que eu sei que o probleminha é de análise combinatória? Pelo perfil da questão. Sempre que o probleminha falar em quantidade de grupos, o probleminha é de análise combinatória. Como é que eu sei que é a quantidade de grupos? Quando ele fala aqui, quantidade de equipes. Não é a mesma coisa? Ó, quantidade de equipes. Então, ele quer saber a quantidade de grupos que podem ser formados por esses técnicos. Então, eu já sei que o probleminha é de análise combinatória. Agora, é um probleminha de contagem, é um probleminha de análise combinatória. Beleza. Aí vem outra pergunta. É um arranjo ou uma combinação? Pô, Marcão, nesse caso aí é uma combinação. Por que que é uma combinação? Porque a ordem não importa dentro do grupo. Ó, equipe Marcão, Renato e Portela é a mesma equipe Renato, Marcão e Portela. Ou seja, se eu trocar a ordem dos caras, eu continuo com o mesmo grupo de pessoas. Então, sempre que a ordem não importar dentro do grupo, o probleminha é de combinação. Mas tem uma palavra-chave que também auxilia a gente. Grupos de pessoas. Tudo relacionado ao grupamento de pessoas, o probleminha é de combinação. As palavras-chave, equipes, comissões, turmas. Cara, deu ideia de grupo de pessoas, o probleminha é de combinação. Então, ficou fácil. Qual é a combinação que eu quero aí? Pô, eu quero a minha equipe com três técnicos. Quero formar equipes com três técnicos. Mas três técnicos de quantos? De doze. Então, vai ser combinação de doze para três. Aí, eu vou aplicar aqui a fórmula? Não. Eu vou aplicar o método do abre e corta. Esse é o método que você vai aplicar aqui. Método do abre e corta. Combinação de doze para três. Doze abre três. Aí, eu vou abrir três números. Doze, onze e dez. Abre o três, divide por três. Três fatorial. Três vezes dois, vezes um. O que eu vou fazer aqui com os caras? Eu vou passar o facão. Eu vou simplificar o doze com seis. Pô, pô. Isso aqui vai dar dois. Dois vezes onze. Doze, vinte e dois vezes dez vai dar duzentos e vinte. Então, olhando aqui as opções. Gabarito. Letra bravo. Legal? Passamos para a próxima questão. Marcão, não acredito. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Próxima questão é sobre juros simples. Um capital de quinze mil, sublinhar para interpretar, permaneceu investido durante cento e vinte dias e rendeu sete e duzentos de juros. Considerando o calendário comercial como trinta dias, a taxa de juros simples dessa aplicação é, se você olhar, a taxa está ao mês. Aí o aluno comete um erro gravíssimo aqui. Qual é o erro que o aluno comete aqui, família? Ele esquece de converter o tempo. Porque se você colocar o tempo em dias, você vai achar a taxa em dia. Por quê? Bota isso na tua cabeça, ó. Taxa e tempo andam sempre na mesma unidade. Então, se o tempo está em dia, a taxa vai estar em dia. Só que eu quero a taxa em meses. Eu quero a taxa mensal. Perdão, eu quero a taxa mensal. Então, se eu quero a taxa ao mês, a taxa mensal, eu tenho que passar de dias para meses. Então, cento e vinte dias tem quantos meses? Pô, quatro. Cento e vinte dias tem quatro meses. É só pegar cento e vinte e dividir por quatro. Perdão, é só pegar cento e vinte. Tô doidão. Dividir por trinta. Então, cento e vinte dias tem quatro meses. Agora sim, ficou fácil. Por quê? Falou em juros simples, falou nessa formulazinha aqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. Eu falo que juros simples é só você não inventar. É só você fazer o básico, que é usar essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. Juros, qual é o valor dos juros? Sete e duzentos. É igual capital, quinze mil, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo. Isso dividido por quanto? Por cem. Vou passar o facão aqui nos zeros, ó. Pô, pô. Organizando a bagunça. Vai ficar sete e duzentos. É igual a cento e cinquenta vezes quatro. Isso aí vai dar seiscentos e. E vai ser igual a sete e duzentos. Dividido por seiscentos. Sete e duzentos. Dividido por seiscentos. Vai dar quanto? Doze. Doze por cento, o quê? Ao mês. Então, pra ele ter esse rendimento, a juros simples, ele teria que deixar o dinheiro dele durante quatro meses, né? Pra ele ter esse rendimento de doze por cento. Então, durante quatro meses, a taxa seria de doze por cento ao mês, pra ele ter esse rendimento durante o quê? Quatro meses. Então, gabarito, letra delta. Legal? Então, é isso aí, família. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no Matemática Pra Passar. E, pra mostrar pra vocês que estamos no caminho certo, na direção correta, eu coloquei aqui um motivacional, que é o depoimento do nosso aluniado. aquele momento de superação. bom dia, bom dia, Marcão e Renato. Gostaria de agradecer pelas aulas gratuitas no YouTube, pois graças a ela, eu passei um concurso de esfera federal, o SESC. tirei sete de dez em matemática, o que pra mim era algo impossível. No concurso anterior, eu tirei três em matemática, e achei que nunca seria bom. Mas, graças ao método MPP, tem evoluído muito. Gratidão, meus amigos. Iago, aluno do grupo dos 5%. Por que eu estou falando que ele é aluno do grupo dos 5%? Porque a caminhada é essa daí. Tudo começa com as aulinhas do YouTube. E, depois do YouTube, ele comprou o nosso curso e entrou para o grupo dos 5%. Legal? Esse aí foi o primeiro concurso que ele foi aprovado. E, no decorrer da caminhada dele, ele foi aprovado aí em outros concursos. E isso vai acontecer com você. Porque eu tenho certeza que você vai virar aluno do grupo dos 5%. Porque está aqui. Você sabe que a prova da PM Pernambuco é uma provinha complicada na parte de matemática. E você precisa de um curso que tenha uma expertise na área de segurança pública, que, no caso, é o matemática para passar. pode perguntar aí. Cada 10 aprovados no concurso da PM Pernambuco, pode ter certeza que 7 ou 8 saíram daqui. Tá legal? Sem falsa modéstia. Beleza? E eu tenho certeza que o próximo será você. O Júlio está colocando aí na descrição o link do curso, o número do WhatsApp dele, que é esse daqui. 021-9702-99443. Caso você tenha alguma dúvida, adiciona ele que ele vai te dar mais explicação. Só não espere sair a prova faltando uma semana para você decidir comprar o curso. Porque aqui não tem milagre. Aqui tem trabalho. Se você comprar o curso faltando uma semana, eu vou orar por você. Legal? A decisão é marcar valores, não sei o quê. Se você está interessado, adiciona aí o Júlio ou clica aí no link que ele vai te passar todas as informações. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui com a nossa aula porque tem uma questãozinha sobre função. Tá aqui, ó. Dada a função tal, 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 calcule f de a mais 1 menos f de a com a diferente de 0. Vamos lá, família. Função rima com substituição. Só que aqui, ó, é f de x mais 1 não é f de x. Então, qual é a jogada? Eu tenho que encontrar o valor de x que torne aquela, né, aquela função igual a a mais 1. Eu tenho que fazer alguma coisa para aparecer aqui dentro. Resumindo, o que eu tenho que fazer para aparecer aqui dentro a mais 1? Essa é a pergunta. Pô, moleza. Qual é o valor de x que torna esse carinha aqui igual a a mais 1? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar x mais 1 e vou igualar a a mais 1. Então, para x mais 1 se tornar a mais 1, x tem que ser igual a a. Então, f de a mais 1, ou seja, aonde tem x eu vou colocar a. Então, vai ficar f de a mais 1 vai ser igual a 4a menos 3. Aí, eu vou fazer um raciocínio análogo para encontrar o f de a. Então, para encontrar o f de a, x mais 1 tem que ser igual a a. qual é o valor de x que torne x mais 1 igual a a? x tem que ser igual a a menos 1. Então, aonde tem x eu coloco a menos 1. Olha o que vai acontecer. Olha a magia acontecendo. f de a vai ser igual um chabum aqui na caneta. f de a vai ser igual a 4a menos 4 menos 3. f de a vai ser igual a 4a menos 7. Legal? Agora sim, tem como encontrar o que ele está pedindo. Ele quer f de a mais 1 menos menos f de a. f de a mais 1 vale quanto? 4a menos 3. Menos f de a. Então, vai ficar menos 4a mais 7 que vai trocar o sinal. Vou cortar aqui, né? O 4a com menos 4a vai ficar menos 3 mais 7 que vai dar quanto? 4. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A de aprovado e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, caramba, essa aula acabou. Mas não vai embora porque eu tenho um presente para você. É isso aí, eu tenho um presente para você. Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Entre agora mesmo para o grupo VIP da PM Pernambuco. O Júnior está colocando o link agora aí na descrição. Entre porque daqui a pouco eu vou estar liberando esse resumo para você com todas as minhas anotações. Beleza? Marcão, viajei nessa questão aí de função. Caramba, estou perdidão. Isso sempre cai na minha prova. Cara, então, chegou a hora de você fazer o seu investimento e aprender de uma vez lá no nosso curso específico. Isso aqui é uma degustação. Com certeza você não vai aprender de um dia para o outro. Você só vai aprender, vai ter firmeza aí na parada com o nosso curso específico. Vá lá, entre em contato com o Júnior, o preço está mega acessível e comece agora, hoje, comece agora mesmo seus estudos com o método MPP, o método que vai te aprovar. Legal? Faz o 3 aí na sua casa. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.